E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje vocês vão ver o que é de gemado, rapaziada. Vou gemar tudo, vou comprar tudo, vou comprar a loja toda, vocês vão ver o que eu vou fazer. Meu amigo, vocês estão vendo, eu tô na minha conta principal, olha aqui, apareceu umas ofertas, eu vou comprar, não quero nem saber. Vou comprar tudo, vocês querem gemado? Vocês falam que eu sou gemado? Hoje eu vou ser gemado e vou me tornar o número 1 do país, rapaziada. Então vamos lá, é isso mesmo, vamos gastar tudo, vamos gemar tudo aqui nesse negócio, meu amigo. Mas antes, eu quero falar aí pra vocês que antes de eu comprar tudo, me tornar o gemado e ir em busca do top 1 do Brasil no Clash Royale, eu quero aí agora dar uma acalmada e falar pra vocês que eu estou no Amino Royale. Se você não tá lá também, você tá perdendo tempo, você que gosta de Clash Royale, tem que tá no Amino Royale, galera. É uma comunidade, uma rede social voltada pra quem gosta de Clash Royale. Eu tô lá aqui, ó, vocês estão vendo aqui agora o Clash Royale, o Clash Amino está aqui, eu tô lá, Bruno Clash tá ali, ó. E é só você vir também, o link vai tá aqui embaixo na descrição, entra lá e vem me procurar, procura lá, Bruno Clash. Cara, tem muita coisa legal, tem os quiz, eu já, ó, eu já tentei, acertei todas as perguntas dessa aqui, ó, qual é a carta. Então eu quero ver você lá também, galera. E quero também que vocês vão lá, procurem por mim e entrem no meu chat público, ó. O Play no Funk acabou de responder pra mim, então vai lá, comenta também, vai, entra lá e vem conversar comigo no meu chat. Eu quero ver quem vai lá, hein. O link tá aqui embaixo na descrição, baixa aí, não perde tempo, porque a Amino Royale é sucesso, meu amigo. Você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando. Bom, vamos lá então, vamos aqui, ó. Já compraram aqui a carta épica. É X-Besta, veio o X-Besta ali, beleza, show de bola. Tem a Arqueira também ali, vocês viram. Espírito de Gelo. Goblin com Dardo, vamos comprar, né, não vou comprar os outros ali, não. Beleza, tem o Mago de Gelo ali. Vamos comprar o Mago de Gelo, vamos comprar o Mago de Gelo. Então, vamos, rapaziada, vamos comprar aí, porque eu não quero nem saber, meu amigo. Ó, tô gemando, tô gemando tudo, meus amigos. Agora é hora de gemar e comprar essa oferta aí. Eu nunca tinha comprado o Combo da Arena da Selva, rapaziada. Então, vamos lá, R$32,90, meu amigo. Vamos lá então, compramos aqui, rapaziada, essa oferta, que é muito boa, né, rapaziada. Não vou negar, porque o negócio é bom mesmo. Ouro mais sete cartas, mano. Então, vamos lá, vamos abrir aí as cartas e ver o que vai rolar, meu amigo. Tem Valkyria e Coletor de Elixir. Tá, vou pegar aqui a Valkyriazinha de leve, porque acho que é melhor pra mim, mano. Beleza, vamos lá então, próxima carta aqui é tudo ouro. Então, pra mim, indiferente, qualquer um vai que vai. Cinco cartas, temos aqui agora Torre Inferno e Cabana de Goblinitos. De Goblinitos. Meu amigo, vou falar, eu vou pegar Cabana de Goblinitos, mano. Cabana de Goblinitos acho que é a melhor. Bom, vamos lá então, temos Esqueletos aqui, porque, mano, aqui é tanto faz, porque é carta comum. É ouro mesmo, não tem problema, show de bola. E aqui temos Ariadne de Batalha e Golem de Gelo. O que você acha que eu vou pegar, meu amigo? É óbvio que é Ariadne de Batalha, meus manos. Então, vamos lá, próxima carta, Guardas ou Veneno. Mano do céu. Mas os Guardas é muito mais importante pro meu deck neste momento. Então, eu vou ter que comprar Guardas. Mas comenta aí qual a carta lendária que você acha que vai aparecer aí, cara. Eu quero saber qual a carta lendária que você acha que vai vir agora. Comenta aí que eu quero ver, mano. Eu vou dar uma olhada depois pra ver aí qual que é, hein, rapaziada. Ah, e se você gostou do Amino Royale também, comenta aí que eu quero saber. Vamos lá então, carta lendária pra gente. Mago de Gelo ou Tronco, meus amigos. Vamos de Mago de Gelo, né, galera? Comprei o Mago de Gelo, tem que pegar o Mago de Gelo também, né, meu amigo? Não tem outro jeito, cara. Como é que eu ia fazer outra coisa? Não tem como, mano. Não tem como. Tem que pegar o Mago de Gelo, não tem jeito. Bom, gostei. Ainda ganhei uma grana ali boa. Batemos mais de 600 mil em ouro. Já comprei todas as cartas. Já, deixa eu ver aqui. Mas agora vamos gemar tudo, meu amigo. Vamos comprar então agora o que vai fazer a diferença demais pra mim. Os emotes. Duas horas depois. Compramos emotes, mano. Agora sim. Agora sim compramos emotes. Agora estamos devidamente gemados. Vamos colocar aí. Olha que da hora, mano. Os emotes novos. Tem aquele do Roya Unha, mano. Esse é o que eu queria muito também, mano. Ele e o da princesinha também. Mandando beijo é o que eu queria bastante. Então vamos aí pegar esses novos emotes. Vamos colocar em prática. Vamos testar eles aí pra deixar o cara nervoso, né? Quando ele estiver perdendo a partida. A gente manda pra ele. Vamos ver se vai rolar, né, rapaziada? Bom, vamos colocar aqui todos que estão aí os novos, né, rapaziada? Então vamos lá. Faltam mais dois. Tem aqui esse do foguinho. Que sai o foguinho também. É da hora. E tem aqui o da... A mãozinha. A mãozinha que também é mó barato. Caiu uns negocinhos. E a mãozinha só no... Uhul! É isso mesmo, mano. Olha o da unha, mano. É o melhor, mano. Da unha é o melhor, mano. Não tem jeito. É muito bom. É muito bom mesmo. Mas vamos lá então, ó. Tem bastante. Só falta o das princesas agora. Por enquanto, dos que já tem aí, falta aqueles quatro da princesa que eu não tenho ainda. Eu queria muito, mas não tem ainda. Então eu vou ficar esperando ele, né, rapaziada? Uma hora aparece. Mas é isso. Vamos então jogar agora na... Vamos jogar no ranqueado, né, rapaziada? Com o meu deck favorito, que é aquele deck de príncipe, bebê dragão, também mega servo e guardas, além da clara do golem, contornado e foguetão. Funciona muito bem. 4.727 troféus. Vamos tentar subir aí pra pegar 4.800 e na sequência 4.900 pra poder subir mais aí também, né, rapaziada? Baú de ouro. Não vai ganhar nada de muito bom também. Deixa abrindo aqui o meu baú de prata. E vamos pra briga. Agora é a hora. Não quero saber. Vamos que vamos. É a hora. Pegamos o Ruba do Black Team. Então fica ligado agora, que agora o bicho pega, meu amigo. Vamos lá. Agora dá aquela calmada. Tem ali o Mega Servo. Vamos colocar ali o Mega Servo pra não deixar bater ali 100% do Elixir sem utilizar. Vamos colocar nosso Elixir aqui, se é cuidar. Será que o deck dele é um deck de X-Besta? Vamos colocar a coletora aqui atrás? Puta, pior que se for X-Besta, ele tem foguetão. Vamos ver agora qual que vai ser. Corredor! Vamos puxar aqui pra trás, então. Agora eu tenho que acertar aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxou. Beleza. Eu tenho que sempre acertar pra puxar, pra tomar só um dano do corredor. Se não tomar dois, não é tão agradável tomar dois danos do corredor, né, no momento que você puxa ele. Então, tomamos um. Tá valendo, tá bom. Já colocar meu Golem aqui. E agora, a gente vai aí pro tudo ou nada, vamos tentar montar nosso combo. Tem que ficar ligado, porque ele vai jogar combo do lado esquerdo, provavelmente. Ou não. É, acho que não. Vamos colocar nosso Bebê Dragão aqui. Como a gente tem coletor, vai dar pra colocar mais uma carta aqui. Ah, deu, boa. Pensei que não ia dar tempo de puxar tudo. Vamos lá, tem o Mega Servo. É, tá bom, tá bom. Vou puxar tudo agora pro meio aqui, pra poder dar dano com aquele Bebê Dragão. E tentar finalizar ali com aquele Mega Servo. Oh, deu. Boa, ele colocou, é, ele colocou ali, agora eu não sabia que ele tinha os Bárbaros de Elite, os Bárbaros de Elite. Então, vamos ter que também chamar a atenção dele aqui, pra poder ver se a gente consegue se livrar. Tá bom, vamos tentar colocar mais um coletor, será que vale a pena? Tá, ele tá vindo ali com... É, já travou meu Príncipe ali. Vamos colocar outro coletor aqui? Oito, beleza. Acho que dá pra colocar mais um coletor. Vamos ver qual vai ser aqui. Aqui atrás, na direita agora. E vamos... É, nem sei se eu devia ter colocado na direita, mas beleza. Tá, vamos colocar os Guardas aqui, tem que travar aquele corredor, tomar menos possível. Um dano era o ideal. Uh, boa, beleza. Conseguimos tomar só um, então por enquanto tomamos dois danos do corredor. Não é maravilhoso, mas tá bom, né? Tá bom, tá ótimo, acho. Bom, vamos colocar aqui nosso Mega Servo. Defender. Eu vou tacar pelo mesmo lado do coletor, porque já tá com dois mil aquela torre. Tiremos mil e pouco daquela torre da direita, então acho que vale a pena. Opa, 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 foguetão em cima deles. Pra isso que eu uso foguetão, mano. Vale a pena, porque você não perde nada. Foguetão eu uso pra poder destruir os Barbers Elite com mais facilidade, sem ter problema. É, também ali às vezes... E é, a maioria das vezes, sim. Vamos puxar tudo aqui. Colocar o Príncipe ali. A maioria das vezes eu uso pra poder destruir Torre Inferno e também Spark. Ajuda bastante. É, agora acho que ele se defendeu bem ali, mas... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Príncipe se chegar vai dar bom. Se o Príncipe... Ah, o Príncipe não, o Guardinha. Ô, Príncipe, meu mano, doidão. Vamos puxar lá pra trás. Lá pra trás vai dar dano junto na torre. E dar dano... Aqui, ó, já era. Esses dois aqui já eram. E vamos dar dano ali naquela torre, meu amigo. Ele vai tomar dano naquela torre. Vamos colocar o golo ali lá do outro lado já, porque... Daquele lado... É, sete segundos, acho que não vai dar... Derrubamos ainda. Derrubamos tudo ali ainda. Meu amigo, acho que deu muito bom pra gente. Três, dois... Vamos mandar carinha agora. Unhas sendo roídas. E vão mandar bastante carinha pra testar aí nossas carinhas, né, mano? Carinha do fogo, goblinzinho ali, mano. E também ali tinha... Ah, esqueci. Tinha a dos dedinhos, mano. Tinha a dos dedinhos também pra usar, mas eu não usei. Mas tá valendo. Vamos então fazer o seguinte. Vamos jogar mais uma aqui e vamos ver se a gente consegue mandar. É que eu fiquei tão dentro da partida, malandro, que eu não consegui colocar os remotos durante a partida. Só no final. Vamos ver se eu lembro agora pra gente poder fazer. Vamos lá, então. Pegamos aí o Slayer Master SV. Ele já colocou ali o seu lançador. Vamos então agora tentar montar nosso combi. A nossa mão não foi a mais agradável. Tive que gastar ali o Ibedragão. Mas já que eu tentei colocar ali o coletor, pra ver se começa a gerar vantagem. Só espero que ele não tenha nada pra... Tô com o tornado na mão, porque qualquer coisa... Tá, beleza. É, o que acontece? A ideia era usar o tornado pra puxar, de repente, um mineiro que ele colocasse. Mas eu achei que, de repente, seria bom puxar ali o... Não sei se foi a melhor coisa que eu fiz. Puxar o lançador pra tomar dano junto com o Mega Servo. Mas, não sei. Acho que não foi muito, muito, muito maravilhoso não. Ah, tá bom. Tá bom. Acho que até não foi ruim não. Porque conseguimos defender e estamos com o coletor. A vantagem é muito grande. A gente tá bem. A gente tá bem na partida. Será que dá pra colocar outro coletor? Ou será que eu aproveito a vantagem e já tento montar o combo agora? Vamos tentar montar o combo? Pra ver o que é. Às vezes a gente fica tentando colocar coletor e não consegue nunca montar o combo. E o combo nunca sai. E aí a gente nunca consegue derrubar a torre. Então, vamos tentar aproveitar isso aqui. Se não der, a gente coloca outro coletor depois. Vamos lá, então. Vamos ver agora pro tal príncipe aqui. Não era a melhor opção. Mas, é o que eu tenho. Agora vamos botar aqui o Mega Servo. Eu só espero que ele não tenha o Mega Servo ali também. Senão eu vou ter que puxar. Tá, ele não tem. Ah, ele tem relâmpago. Eita, mas ele só deu um dano só, mano. Eita, meu amigo. Eu acho que ele deu ruim ali pra ele, hein. Eu acho que deu ruim ali pra ele. Vai tomar dano. Meu amigo tomou muito dano, mano. Meu amigo, ele tomou muito dano ali. Já perdeu uma torta. Vamos colocar aqui o coletor de novo. Acho que é a melhor opção. Ou força. Nossa, olha o dano que vai dar lá, mano. Ele tá deixando. Ele deixou. Ah, mano. Carinha pra ele. Vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Roendo unha que é o melhor, mano. É o que mais mostra o que a gente tá sentindo nesse momento, cara. Muito. E eu esqueci de novo de usar o do dedinho de novo, mano. Mas tá bom. Tá valendo, rapaziada. Eu gostei. Mas gostei muito porque o resultado veio. O resultado foi bom. Eu achei da hora. E vocês, curtiram esse resultado, mano? Ganhamos duas. Ganhamos duas no ranqueado. Estamos bem próximo ali de chegar aos 4.800 troféus. Acho que agora vai. Então é isso, galera. Me tornei aí o jogador mais gemado do Brasil. E você, concorda? Então é isso, galera. Não esquece de baixar o seu Amino Royale. Eu tô esperando você aqui no chat, hein, galera. Tô esperando você no chat aqui, ó. Esse é o meu perfil. Vai lá, então. Já segue e vem falar comigo. Tamo junto, galera. É nóis. Até o próximo. Um abraço. Fui. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependidas. Eu tô tirando onda, e que vida me ticam, vão querer me julgar, vão querer me agradecer.